Olá pessoal, meu nome é Thiago Viana, eu sou chefe do restaurante Manduka Delivery e estou aqui para ensinar para vocês como se faz um nhoque de abóbora com queijo do cerro e molho de ervas. Primeiro a gente amassa a abóbora. Aqui vai entrar o queijo do cerro, eu vou misturar as pontas dos dedos e depois disso nós vamos colocando a farinha aos poucos, lembrando que isso aqui é uma farinha de amêndoa. Vamos abrir como no nhoque tradicional e vamos, em vez de levar para cozinhar em água fervente, nós vamos passar na frigideira. E depois fazer o molho de ervas na mesma frigideira. Agora para finalizar a gente põe o sal.